O Olímpia começou melhor. O Cavarillo tocou de primeira no canto, na trave! Tem bola na frente, tentou ser vários! Mas foi o time da casa que saiu na frente abrindo o placar aos 29 do primeiro tempo. Num bate e rebate na área, Chumacheiro recebeu a bola e cobriu o goleiro. Gol! Chumacheiro número 3! Aos 4 minutos do segundo tempo, o time boliviano ampliou o placar. Cruzamento de Regis na área e Pablo Escobar, sem marcação, fez de cabeça com facilidade. Escobar! Gol! Pablo Escobar, número 10! E quando parecia que ia ser uma goleada, o Olímpia acordou. Aos 12 minutos do segundo tempo, numa cobrança de escanteio, Romero fez o gol para o Olímpia. Gol! Romero, número 15! E ainda dava tempo para uma virada? Dava, sim senhor! Mas não aconteceu não. Mesmo com a derrota por 2 a 1, o Olímpia se classificou e vai enfrentar o Emelec na próxima fase da competição.